Frequentemente descritos como uma das bandas mais influentes a emergir do underground americano dos anos 90, o Pavement nunca foi uma grande proposta comercial. A ideia também nunca foi essa. Eles tinham todo um desprendimento e uma atitude de tanto faz, que fez até o Beavis, do Beavis and Butthead, pedir no episódio que a banda se esforçasse mais. Mas Steve Melkimos e sua turma não queriam se esforçar mais, e justamente por isso eles ajudaram a definir a cultura alternativa dos anos 90, com seu jeito mais descontraído e relaxado. Com letras enigmáticas muitas vezes sem sentido nenhum, e em sua maioria cheia de sarcasmos, eles soavam mais legais que muitas bandas pretenciosas e ganharam muitos seguidores cults. E depois de mais de 30 anos, quando todo mundo achava que o Pavement era só mais uma banda adormecida dos anos 90, os algoritmos e as novas redes deram um novo empurrãozinho e fizeram o Pavement emergir das profundezas. Olá, tudo bem? Meu nome é Yara, e se esse conteúdo fizer algum sentido para ti, já se inscreve aí no canal. Pavement foi formado em Stockton, Califórnia, em 1989, pelos guitarristas e vocalistas Stephen Melkimos e seu velho amigo Scott Kahnberg, também conhecido como Spiral Stairs. Inicialmente, o Pavement era para ser um projeto de estúdio, eles evitavam apresentações ao vivo e na imprensa. Seus EPs de estreia foram considerados extremamente lo-fi, lo-fi de low fidelity, né, baixa fidelidade, incorporando elementos normalmente vistos como imperfeições de gravação, deixando o som mais cru. Esses EPs foram gravados no Louder Than You Think, um estúdio caseiro de um ex-hippie chamado Gary Young. Ao ouvir as músicas da dupla pela primeira vez, Gary foi citado como tendo dito, esse Malcolm's idiota é um gênio completo das composições. Gary Young se tornou o primeiro baterista da banda. Gary, que faleceu em agosto de 2023, era vários anos mais velho do que seus novos companheiros de banda. O estúdio do Gary não era nada sofisticado em termos de tecnologia, mas foi a incubadora perfeita para os primeiros trabalhos da banda. Como Bob Nastanovich, que entrou logo na sequência na banda, disse, você poderia relaxar completamente e ser você mesmo lá, acrescenta Nastanovich. Gary merece muito crédito quando se trata desse álbum. A coisa toda foi realmente reunida por ele. Pevemente teve muita sorte de tropeçar nesse cara. Aí ele se refere ao primeiro álbum da banda, que também foi gravado lá. Por volta de 92, o Pavement tornou-se uma banda em tempo integral, com a adição do baixista Mark Eibold, que foi um dos primeiros fãs da banda, e do já citado Bob Nastanovich, como percussionista. Bob e Malcolmson se conheceram na Universidade de Virgínia, e os dois também trabalharam juntos de seguranças de museu. Além da percussão, Bob também atuou como o segundo baterista em shows, e também como vocalista em músicas que exigiam gritos. O álbum de estreia do Pavement, Slanted and Enchanted, foi lançado comercialmente em 92, depois de circular entre críticos e formadores de opinião por quase um ano. Isso tornou um clássico indie instantâneo. Malcolmus afirma que Slanted and Enchanted não é como um disco do Radiohead, que segundo ele é tudo bom. Para ele, os discos do Pavement não são bons nesse sentido. Os discos do Pavement são muito mais de atitude, estilo, meio punk. Ele acha que Slanted and Enchanted é um dos melhores discos da banda, porque é menos autoconsciente e tem uma energia irrepetível. Em 92, o Sonic Youth convidou o Pavement para abrir seus shows. A gente já viu que o Sonic Youth era extremamente influente, e que muitas das bandas que eles chamavam para abertura acabavam tendo uma grande projeção depois, como aconteceu com o Dinosaur Jr. e o Nirvana. Bob lembra que Tristan e Kim se tornaram bons amigos do baterista Gary, e que naqueles shows a bateria era muito boa porque o Gary queria impressionar a Kim Gordon. Sobre a época da turnê, Malcolmus lembra Você é um cara jovem viajando em uma banda, e não precisa pensar mais do que um ano à frente. É uma sensação agradável. Tínhamos algum tipo de arrogância de que poderíamos fazer do nosso jeito. Durante a turnê de Slanted and Enchanted, as atitudes do Gary Young começaram a incomodar o resto da banda. Movido a bebida e a outras coisinhas mais, ele saía distribuindo repolho e purê de batata para os fãs na entrada dos shows, fazendo parada de mão, correndo enquanto o resto da banda tocava, e caindo bêbado do banco da bateria. Bob também diz que Gary às vezes era um pouco paranoico, que ele não entendia por que a banda estava nas revistas, na TV, e não estava fazendo dinheiro. Ele achava que estava sendo roubado. No final da turnê, Gary deixou o paviment e foi substituído por Steve West. Em 93, a banda lançou o EP Watery Domestic, que representou um equilíbrio entre seus estilos anteriores e posteriores. Com uma qualidade de gravação melhorada, o segundo álbum do Pavement, Crooked Rain, Crooked Rain, foi lançado em 94. O disco tinha o single Cut Your Hair, que foi o contato mais próximo da banda com o mainstream, e foi brevemente tocada em rádios de rock alternativo e na MTV. Outro single, Range Life, ficou famoso principalmente por tirar sarro de bandas alternativas. Malcomus cita Smashing Pumpkins e Stone Temple Pilots. E a carapuça parece ter servido bem no Billy Corgan, que ameaçou retirar o Smashing Pumpkins do Lollapalooza de 94, se o paviment tocasse. Malcomus e Billy Corgan trocaram farpas na imprensa durante vários anos. Malcomus insistiu ao longo dos anos que a frase era para ser alegre, como se fosse cantada pelo ponto de vista do idoso hippie da música. Ao vivo depois, eles substituíram Stone Temple Pilots por Spice Girls, The Celtic Crows, entre outros artistas. Com críticas positivas, Crooked Rain expandiu dramaticamente o culto ao Pavement, confirmando seu status muito mais como estrelas do underground do que do mainstream. Pavement lançou seu terceiro álbum, Will e Zoe, em 1995. Em 18 faixas, a banda cobriu uma ampla gama de estilos, incluindo punk, country, balada, e em grande parte dispensou estruturas musicais convencionais. Malcomus atribuiu a sua estranha escolha de singles na época de Will e Zoe ao hábito de fumar muita grama, e que para ele parecia que todas as músicas eram sucessos. Scott Kenberg lamentou Will e Zoe posteriormente. Cometemos alguns erros naquele disco. Fomos meio que pressionados a lançar um disco um pouco mais rápido do que estávamos prontos. Se tivéssemos mais seis meses para pensar sobre isso, teria sido muito diferente. Will e Zoe foi seguido pelo EP Pacific Trim, que foi gravado apenas com o Melquimus e os bateristas Bob Nastonovich e Steve West. Em 97 saiu Bright in the Corners, que foi visto como um retorno ao som mais acessível, tipo o Crooked Rain. Foi nessa época que a banda começou a se fragmentar, com seus integrantes se concentrando mais em outros projetos musicais ou em suas famílias. Mas após seus integrantes participarem de diversos projetos, o Pavement se reagrupou e gravou o Terror Twilight, com o produtor do Radiohead, Nigel Godrich. E o Johnny Greenwood, guitarrista do Radiohead, tocou gaita em sessões do álbum. De acordo com o Bob Nastonovich, o Godrich fez um bom trabalho, mas se conectou apenas com o Melquimus e desconsiderou o resto da banda. Bob percebeu que depois de vários dias o Godrich nem sabia o nome dele. Scott ficou descontente porque ele disse que o Melquimus não queria trabalhar nas músicas que ele tinha escrito e que foi o disco mais difícil de se fazer do Pavement. Terror Twilight foi lançado em 99, recebeu críticas positivas, mas a falta de músicas de Scott fizeram com que se parecesse um álbum solo de Stephen Malcolmus, já que o disco inteiro foi escrito por ele, com poucas contribuições dos outros. O título Terror Twilight foi sugerido por Bob e significava o curto espaço de tempo entre o pôr do sol e o anoitecer, e esse é considerado o momento mais perigoso no trânsito, porque metade das pessoas acende os faróis e outra metade não. A banda lançou um último EP intitulado Major Leagues. Possui três canções de Melquimus, duas canções originais de Scott e dois covers, The Killing Moon, do Echo and the Burning Man, e The Classical, do The Fall. Depois de completar uma turnê mundial em Londres em 99, a banda anunciou que entraria num hiato, o que acabou se revelando um rompimento não oficial. Bob Nastanovich disse mais tarde que foi uma dissolução um tanto civil, e que havia a exaustão de mais promoções pesadas. Em 2002, saiu o documentário Slow Century. No mesmo ano, é lançada uma versão expandida de Slanted and Enchanted, com 36 faixas bônus. Em 2004, foi lançada uma edição ampliada de forma semelhante de Crooked Rain, Crooked Rain, e em 2006, de Will e Zoe. Então, em 2010, uma década após a separação, a banda se reuniu para uma breve turnê de reunião, sem nenhuma super empolgação do Melquimus, de acordo com algumas entrevistas. Em duas ocasiões, o baterista original Gary Young se juntou à banda. Naquele ano, também foi lançado um álbum de compilação chamado Quarentine the Past, The Best of Pavements, e depois os membros da banda mais uma vez seguiram caminhos separados. Em 2015, saiu mais uma compilação de raridades da época do Slanted and Enchanted, chamada Secret History Vol. 1. A coisa estava indo daquele jeito, compilações sendo lançadas, mas nenhuma expectativa de reunião. Os membros da banda tinham filhos, outros projetos, empregos regulares, mas então algo inesperado aconteceu. Em 2017, Harness Your Hopes, um lado B meio esquecido de 99, se tornou a música mais transmitida da banda, superando músicas como Cut Your Hair e Hand Life. Isso porque na época o Spotify fez aquele esquema de botar na sequência de um disco ou de uma playlist outras músicas do mesmo patamar. Aparentemente, Harness Your Hopes estava no cruzamento dos gostos de vários ouvintes, e era uma daquelas músicas que frequentemente aparecia na fila. Aí, em 2020, à medida que a popularidade de Harness Your Hopes crescia, uma agulizada, que nem era nascida na época do auge do Pavement, começou a usar o TikTok com a música para fazer dancinha, dublar ou simplesmente falar sobre a música. E isso se tornou viral com milhões de visualizações. A banda esperou acabar a pandemia e pegou a estrada em 2022, mesmo ano em que lançou uma versão expandida de Terror Twilight. E o diretor de cinema, Alex Ross Perry, fez um musical em um filme sobre a banda, além de um novo clipe de Harness Your Hopes. E eu termino esse vídeo com a visão do diretor sobre a banda. Eles contam a história definitiva dos anos 90 e tudo o que ela encapsula. Com uma fração das vendas de discos, de alguma forma, o Pavement é o melhor veículo para essa história, ao contrário do Nirvana, Wizard ou Green Day. Diz aí o que você acha disso, já aproveita também e se inscreve no canal. E obrigada por assistir até aqui e até a próxima. E obrigada por assistir até aqui e até a próxima.